E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje com o top 10 piores contratações da Premier League, piores jogadores que passaram pelo futebol em inglês. Lembrando que esse vídeo está saindo graças aos comentários de vocês, às sugestões de vocês na aba de comunidade do canal. Eu agradeço a todo mundo que comentou, eu li todos os comentários e alguns eu resolvi acatar e trazer neste vídeo para fazer a nossa lista. Lembrando também que não é uma lista do décimo ao primeiro, que o primeiro seria o pior, a pior contratação. Não, é uma lista aleatória e apenas o último jogador que eu vou mostrar para vocês, esse sim foi a pior contratação e eu tenho certeza que vocês não têm como negar. Certo, vamos então a alguns nomes das piores contratações da liga inglesa. Começando com Alberto Aquilani. Depois de ótimas atuações, com a camisa da Roma, ele foi contratado pelo Liverpool, com a esperança de ser um novo maestro, um novo Xabi Alonso. Ele foi contratado por 23 milhões de euros e foi um fracasso. Atuou apenas em 28 jogos, você pagar 23 milhões de euros para o cara jogar 28 jogos e marcar apenas 2 gols é muita coisa. Visto a cagada que o Liverpool fez, começou a emprestar o jogador para Juventus, Milan, enfim, para recuperar até um pouquinho da grana perdida. E atualmente o Aquilani joga no Las Palmas da Liga Espanhola. Você se lembra do Debril CC? Depois de imitar na França com o Auxerre, ele chegou no Liverpool. O Liverpool ficou de 2004 a 2007, ou seja, 3 anos sem mostrar um bom futebol. Em 82 jogos, apenas 24 gols, o que é uma marca bem ruim para um atacante. E mais ruim é pensar que o Liverpool desembolsou 20 milhões de euros pelo atacante. Paulinho saiu do Corinthians com status de ídolo, 167 partidas, 37 gols. Então foi para o Tottenham por 17 milhões de euros. Chegou como contratação badalada, mas todo mundo sabe que na Inglaterra ele não jogou nada. 67 partidas, apenas 10 gols e atuações muito fracas. Não foi muito utilizado lá nos Spurs. Porém, todo mundo sabe a reviravolta que ele deu na sua carreira. Apesar de fracassar na Inglaterra, ele jogou muito bem na China e no Barcelona. Pois é, jogou muito bem também na seleção brasileira. Teve ótimas atuações na China, no Barcelona. Isso o credenciou para ser titular da seleção brasileira e vem mostrando um grande futebol ainda bem. Di Maria saiu do Benfica para o Real Madrid por 25 milhões de euros. E do Real, ele realmente foi uma boa contratação. Ganhou vários títulos, ótimas atuações com os merengues. A gente pode dizer que ele saiu no auge da carreira para o Manchester United, que pagou caro, hein? Pagou 74 milhões de euros pelo meia argentino. Mas a contratação dele, podemos dizer que flopou. 34 partidas e apenas 4 gols. Pagar tudo isso, 74 milhões de euros por 4 gols, é desperdício demais. O Di Maria alega que o problema dele foi com o técnico. Louis van Gaal, na época o holandês, não queria jogar com o Di Maria, não o escalava. Realmente fez uma espécie de boicote contra o Di Maria. E, segundo o Di Maria, é isso que se deve ao seu fracasso na Inglaterra. Radamel Falcão Garcia, com números expressivos no Porto. 87 jogos e 72 gols. 91 jogos e 70 gols no Atlético de Madrid. Falcão Garcia, ele já atraía os olhares dos principais clubes do mundo. Em 2011, quem comprou o colombiano foi o Mônaco. Apesar de contratado por 5 anos, ele foi emprestado no primeiro ano para o Manchester United. Mas fracassou, com 29 jogos e apenas 4 gols. Ele também foi emprestado para o Chelsea e foi pior ainda. 12 partidas, apenas 1 gol. Nós sabemos que a volta dele para o Mônaco foi triunfal. Lá ele conseguiu ter muitos êxitos. Levou a equipe a uma semifinal de UEFA Champions League e perdeu contra a equipe do Manchester City, do Pepe Guardiola. E também foi campeão da Ligue 1, da Liga Francesa, com a equipe do Mônaco. Porém, na Inglaterra, ele não era chamado para os jogos, não era escalado para os jogos. Ficava no banco, tinha pouquíssimas chances, raríssimas chances de atuar. E, realmente, deixou demais a desejar no futebol inglês. Manuel Almunia, que é o contrário totalmente do Manuel Neuer. O goleiro espanhol aí, que tem apenas na semelhança o primeiro nome com o goleiro alemão, do Celta de Vigo, foi emprestado para diversas equipes do Campeonato Espanhol. O cara parecia não se firmar em nenhuma equipe periférica da Liga Espanhola. Então, o Arsenal teve a brilhante ideia de contratá-lo, por 4 milhões de euros. Muito desperdício. Ele participou da final da UEFA Champions League de 2016, em que o Barça levou o título, com o gol do Belete, no meio das pernas do Almunia, o que muitas pessoas consideram um frango. Esse goleiro ficou marcado por péssimas atuações, por vários frangos, por atuações inseguras, e a torcida do Arsenal deu graças a Deus quando ele saiu. André Santos, saindo do Fenerbahçe, indo para o Arsenal por 7 milhões de euros. O André se destacou muito no Corinthians, né? E ele não se destaca na Inglaterra, tanto que é eleito por vários top 10 aí, por vários torcedores do Arsenal, sempre colocam o André Santos no top 10 piores jogadores a passar pelos Gunners. Apesar de ter mostrado habilidade, o futebol inglês exige força física, uma noção muito grande de posicionamento, e como ele deixava uma avenida para os atacantes, e ainda tinha uma deficiência no posicionamento e na cabeçada, tem que estar nessa lista aqui. Gilberto, lateral esquerdo brasileiro, que atuou pelo Grêmio, São Caetano, Vasco, enfim. Vocês sabiam que ele já tinha jogado no Tottenham? Quer dizer, jogado não é bem a palavra. Ele teve 10 atuações. E um fato curioso é que em 3 desses 10 jogos, ele foi substituído 3 vezes no segundo tempo, pois é, 2 milhões de euros desperdiçados. Andrei Tchavichenko, mito das Master Ligas no Inning Eleven, atacante muito rápido, fez história no Milan, jogando de 1999 a 2006, marcando quase 190 gols pela equipe italiana. Chegou como uma ótima contratação no Chelsea, porém, não vingou. Ele não foi motivado apenas pelo dinheiro e pela gana de jogar na Liga Inglesa, uma das melhores competições do mundo, mas também foi motivado pela sua esposa, que achava que era melhor ele ir para a Inglaterra, já que ela poderia dar uma educação melhor para seus filhos. Pois é, mas ele não foi nem de longe o que foi no Milan. 81 jogos, 22 gols no Chelsea. Vale lembrar que ele disputava a vaga com o Didier Drogba, aí fica difícil, né, você disputar com o Costa Marfinense Drogba, que era realmente um mito. Eu lembro nessa época que quando tinha Tchavichenko e Drogba na equipe do Chelsea, muita gente pegava o Chelsea para jogar no Inning Eleven, porque tinha esses dois jogadores monstros. Tchavichenko corria pra caramba, Didier Drogba cabeceava muito bem, tinha força física e não era lento. Mas, na vida real, Tchavichenko não deixou nem um pouco de saudade na equipe do Chelsea. Agora sim a contratação mais épica da Premier League. Em 1996, George Uéa ligou para o técnico do Southampton e fez uma indicação. Olha, tem um jogador aí que jogou comigo, ele é muito bom, atualmente está na segunda divisão da Bundesliga, mas ele já jogou no PSG e constantemente ele é chamado para a seleção de Senegal. O cara já jogou comigo, tem 30 anos, pode confiar, é muito bom. Como que o técnico do Southampton iria negar uma indicação do George Uéa, um dos melhores jogadores do mundo? O nome da fera era Ali Diá. O jogador africano foi contratado, treinou e demonstrou uma certa falta de intimidade com a pelota. Mesmo assim, ele teve uma oportunidade de jogar, já que naquela época muitos jogadores do Southampton estavam se machucando. Ali Diá estreou contra o Leeds United e jogou por 53 minutos. Acontece que, na verdade, o George Uéa nunca ligou para o técnico do Southampton. Quem fez isso foi um companheiro de quarto do Ali Diá, se passando por George Uéa. Ligou para várias equipes da liga inglesa até que o Southampton aceitou. Ali Diá, na verdade, era um jogador de futebol amador. Passou por várias equipes semiprofissionais da França, sem nenhum sucesso. Foi para a Inglaterra estudar a economia e, por lá, ele estava jogando também numa equipe amadora. Teve a brilhante ideia de mandar o seu companheiro de quarto fingir ser o George Uéa e ficar oferecendo o Ali para equipes da Inglaterra. É muita cara de pau. O jogador substituído para a entrada do Ali Diá contra o Leeds, o Letizier, depois de um tempo ele deu uma declaração para um documentário em inglês. Abre aspas para ele. Aquilo foi inacreditável. Ele parecia o Bambi correndo no gelo. Foi extremamente vergonhoso de assistir. Foi uma situação bastante bizarra. No dia seguinte, fui ao clube para tratar da minha lesão e o encontrei por lá, também no departamento médico, já que ele disse que havia se machucado na partida. Depois, ele nunca mais foi visto. Lógico que toda essa mentirada toda foi descoberta. Ele foi desligado do clube. Alguns tratam o Ali Diá como um mito. O cara que conseguiu enganar todo mundo, enganou até nos treinos, jogando mal e conseguiu, de jogador amador, conseguiu jogar uma partida da Premier League. Sem dúvida, a pior contratação. Para mais conteúdo, para mais top 10, se inscreve no canal. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho